Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba E hoje vamos falar sobre fazer entregas de Uber Eats com carro Então lá no começo, quando eu comecei na Uber fazendo só UberX com o meu Jack J3 Um belo dia eu abri o aplicativo e tinha um link ali embaixo, né? Dizendo ganha 300 reais a mais por semana Falei, porra, 300 pila a mais por semana? Vamos ver o que é isso aí E era o Uber Eats que estava começando aqui em Curitiba, né? Na verdade eles não iam te dar 300 reais a mais por semana Você ganharia 25 reais a cada corrida Uber Eats que você fizesse Como um bônus, né? Uma promoção 25 reais por corrida, achei um valor interessante Na época tinha um linkzinho, fiz o meu cadastro e eles aprovaram Desde então eu entrego Uber Eats Nesses 8, 9 meses aí que eu estou dirigindo Uber, eu acho que eu já fiz umas 30, 40 entregas de comida Com certeza não toca tanto quanto X, não tem nem como comparar Se você for fazer aí Se você for fazer aí Os relatos meus, é claro, isso é pessoal, isso é meu A minha opinião, o que eu acho Você pode ter outra opinião Deixa aí teu comentário Deixa aí a sua observação aí O que você viu de diferente de mim Então, como é que funciona? No aplicativo quando tocava, escrevia comida embaixo Nesse novo quando toca, aparece o desenho de uma sacolinha Escreve entrega Então, quando você aceitar Vai aparecer o nome do restaurante, o endereço O nome da pessoa e o código do pedido Se você clicar nos três pontinhos, você vai ver o que é o pedido da pessoa Beleza? Então, você vai até o restaurante E você vai ter que achar algum lugar para estacionar o teu carro Porque você tem que entrar lá dentro do restaurante e tirar o pedido Nenhum dos pedidos, até hoje, os caras vieram me entregar no carro Todos eu tive que ir lá, entrar lá dentro do restaurante Conversar, explicar, mostrar celular, mostrar o número do pedido Para os caras me entregarem Primeira entrega que eu fiz, acho que foi um sushi, até Do matemaqueria que tem ali no Batel Para ali pertinho, para o centro também Não tive grandes problemas na minha primeira entrega Foi normal Teve uma pizzaria grande, famosa aqui de Curitiba Não vou falar o nome para eles não me processarem Mas eu fui lá, cheguei lá A pizza não estava pronta Eu tive que esperar 15 minutos a pizza ficar pronta Então, além do trabalho de eu chegar lá, estacionar, conversar Eu tive que ficar sentado 15 minutos a pizza ficar pronta E daí que eu fui lá, fui entregar a pizza do cara Beleza? É Teve vez de entrega também que era condomínio Me fizeram entrar lá dentro do condomínio Procurar bloco, procurar apartamento Entrar, subir Ah, também não foi legal Perdi muito tempo E A última vez que tocou a entrega Acho que foi quinta ou sexta da semana passada Era para tirar no McDonald's Dentro do shopping total Eu falei, não, não vou Imagine, você tem que entrar dentro do shopping Procurar vaga para estacionar no shopping Que é um inferno Aí você foi lá dentro do shopping Achou vaga Tem que ir até a praça de alimentação Foi na praça de alimentação Tem que enfrentar a fila lá Esperar alguém te atender no McDonald's Porque o McDonald's sempre é lotado Não sei o que acontece no McDonald's Pegar o pedido do McDonald's Sair no shopping Pegar teu carro Pagar o estacionamento Que até lá já vai ter dado os 15 minutos Ah, depois pedir reembolso para o Uber E rezar pelo amor de Deus para eles te reembolsarem Eu falei, não, tá louco Vou perder 20 minutos, meia hora numa entrega só Não vou fazer Já cancelei ali E nem saí do lugar Já tocou uma X Fui buscar passageiro depois E vida que segue Quando compensa? Nas semanas que tem promoção Que tem incentivo E eles estão dando 25 reais a mais Não é sempre que eles estão dando uns 25 reais a mais Tem semana que não tem promoção Não tem incentivo Você vai lá Tem todo o trabalho Faz a entrega de alegre Você só vai receber o valor de uma corrida de UberX Sendo que você perdeu 20, 30, 40 minutos Azar o teu Beleza? Porque o tempo que a gente recebe É o tempo que a gente está se deslocando Do restaurante que a gente inicia a corrida Até chegar à casa do cliente Fora desse período aí O tempo que você chegou lá Desembarcou Lá 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 Foi lá Pegou o pedido Tudo Você não recebeu nada por isso Você começa a receber só quando você inicia a corrida Beleza? Então De carro Fazer Uber Eats vale a pena? Com certeza não É chato É muito chato Quando que fazer Uber Eats vale a pena? Quando tem uns 25 reais a promoção Que daí você faz duas, três Dá 50, 75 reais a mais Já tem vez de fazer três Uma, três, outra 75 pila Mais do que eu recebi Eu recebi quase Recebi 80 e pouco 90 reais Em uma horinha Em uma hora e meia Beleza? Que eu levaria às vezes 3, 4 horas pra ganhar Eu ganhei em uma hora e pouco Valeu a pena? Valeu a pena Outra coisa Eles não vão te dar aquela bag bonita Seja preta Agora as novas são verdes, né? Não vão te dar aquela bag legal Você vai ter que carregar Ou você vai ter um Um cooler Uma sacola Alguma coisa Ou você não vai ter nada Eu particularmente não tenho nada Quando eu recebo alguma parada Eu coloco aqui no banco Se é alguma parada que eu acho que vai sujar Que vai manchar Que vai alguma coisa Coloca um tapete no chão Mas no geral Eles vêm fechadinho Embaladinho E você coloca no banco mesmo O que que eu já entreguei? Já entreguei McDonald's Já entreguei sushi Já entreguei Hambúrguer Hambúrguer é bastante Pizza é o que mais Pene Putz Já entreguei bastante comida Bastante coisa diferente Mas Vai ficar um cheiro no carro Durante um tempo Isso é normal Você carregou uma pizza Carregou um negócio Ah Você vai andar com os líderes abertos Um tempo aí Pra sair o cheiro Se já em seguida A entrega Já tiver um UberX Talvez o passageiro reclame Do Do cheiro Que tá dentro do teu carro Uma vez o gulia reclamou Nossa que cheiro estranho Cheiro de comida Tal Falei Ah acabei de entregar uma pizza Tal Tentei explicar pra ela Ainda foi de boa Mas Talvez um passageiro não fale nada E vá te reportar lá Te dar estrela E reclamar que teu carro Tava fedido Beleza? Mas É isso aí Pesado Ah Como é que faz pra se cadastrar? É Pra se cadastrar No No Uber Eats É que nem se cadastrar No No UberX Beleza? Você vai lá Se cadastra Se você for motoqueiro Ou bike Ah Você vai lá Vai se cadastrar Vai mandar teus documentos E eles vão aprovar O aplicativo que usa É o mesmo aplicativo Do Uber Driver O Uber Driver Serve tanto pra passageiro Quanto pro Uber Eats Ah Quem que vai ter prioridade? Eles vão chamar primeiro Os caras de bike E os caras de motoca Depois vão chamar os carros E depois vão chamar os carros Do UberX Ah Também não é Muito interessante Pra eles Ficar tirando um motorista Que poderia fazer Duas, três viagens Pra fazer uma entrega de comida E ganhar miséria Beleza? Mas Não sei quanto O restaurante Paga pra Uber Pra usar esse serviço Do Uber Eats Eu sei que os restaurantes Que usam o iFood Pagam 12% Mas os restaurantes Que usam o Uber Eats Não sei quanto Que é a taxa Que o restaurante cobra Até algumas coisas São mais caras Vou ensinar uma Uma coisa pra vocês Às vezes Ah Você pode entrar No iFood No Uber Eats Não sei o que E pesquisar o cardápio Ver quanto que é E se você ligar lá Mesmo você ligando lá Com a taxa de entrega Deles É mais barato Ah Tem uma pizzaria Aqui perto de casa Por exemplo Que a pizza dos caras É 25 pila Beleza? E a pizza dos caras Pelo iFood É 36 reais E Assim Se você pedir a pizza Pra te entregarem Se eu não me engano É 5 pila A taxa de entrega Que eles cobram Então vai ficar 25 Mais 5 Vai ficar 30 E Se você pedir pelo iFood Vai ficar 36 Então sai 6 reais Mais caro Tô falando em uma pizza Se forem duas Vai sair 12 reais Mais caro É Enfim Em todas as coisas Elas vão sair mais caras Nos aplicativos Do que Do que se você ligar lá E pedir direto Então Um life hack aí pra vocês Olha o preço no iFood Liga lá e pede direto Beleza? Mas Quem quer fazer Uber Eats De moto Acho que vale a pena Fazer Uber Eats de bike Não conheço ninguém Que faz de bike Não sei como é Mas sei que tem gente Que faz Você que é motorista Uber X E quer fazer Uber Eats também Manda uma mensagem Lá pro suporte da Uber Fala que você quer Que você quer se cadastrar Eles vão lá E vão liberar teu cadastro E você vai fazer Beleza? No geral É isso aí Minha experiência Minhas impressões Com fazer Uber Eats de carro Beleza? Valeu Tudo de bom pra vocês Tá gostando dos vídeos Deixa o like Deixa teu comentário Embaixo Sobre o que você acha Quer fazer seguro Quer colocar o SS Track Tem os links Tem os contatos aí embaixo Quer falar comigo Tem meu WhatsApp Beleza? É isso aí Piazada Tudo de bom pra vocês